Já imaginou perder a chance de se tornar milionário da noite para o dia? Um ganhador da Mega da Virada deixou escapar mais de 160 milhões de reais simplesmente por não buscar o prêmio. Parece loucura, né? Ter a sorte grande, batendo a sua porta e perder a oportunidade por um descuido. Mas acredite, isso pode acontecer com qualquer um, inclusive com você, se você não prestar atenção. Ficou curioso para saber como isso aconteceu e como evitar que aconteça com você? Neste vídeo eu vou te contar tudo. Mas antes, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Isso ajuda esse conteúdo a chegar a cada vez mais pessoas. Já fez isso? Bom, então vamos lá. O ano era 2020. O prêmio principal da Mega da Virada ultrapassou a incrível marca de 325 milhões de reais. Dois apostadores acertaram em cheio os números sorteados na noite do dia 31 de dezembro de 2020. São eles, 17, 20, 22, 35, 41 e 42. Um fez a aposta em uma lotérica de Aracaju, enquanto o outro escolheu ir pelo canal online. A aposta de Aracaju foi resgatada nos dias seguintes ao sorteio. Já a aposta online nunca foi reivindicada e a pessoa acabou perdendo o prêmio. Imagina perder uma bolada de mais de 162 milhões de reais. Isso, claro, deixou muita gente perplexa. Não apenas pelo valor, mas também pelo mistério que se criou em torno do assunto. E pra começar a te explicar o que rolou, eu vou ter que falar sobre a diferença entre a aposta física e a feita em canais eletrônicas. A aposta feita nas lotéricas gera um comprovante. Se o bilhete ganhar, o dinheiro é concedido ao portador. Ou seja, você não precisa provar que é dono do prêmio. Agora, se esse bilhete for perdido ou não reivindicado em 90 dias, o prêmio é cancelado. Pra apostar nos canais eletrônicos, é preciso colocar o seu CPF e outras informações pessoais, inclusive o endereço. Tem também que registrar um cartão de crédito como meio de pagamento válido. E os prêmios de mais de 1.400 reais só podem ser resgatados com QR Code. E não para por aí. Quando alguém leva um bilhete premiado da Mega da Virada a uma agência da Caixa, os funcionários não só verificam o código, mas também checam as informações pessoais do sortudo ou sortuda. Isso significa que não adianta só apresentar o bilhete premiado. Você deve ser o dono do CPF cadastrado pra conseguir sacar a bolada. Caso contrário, o apostador fica de mão abanando. E foi justamente isso que causou uma certa polêmica. Porque, na teoria, a Caixa poderia ter identificado a pessoa e entrado em contato com o vencedor. Mas, simplesmente, não fez isso. E aí, até o Procon de São Paulo chegou a notificar a Caixa pra que ela procurasse a pessoa, mas isso não rolou. Acontece que vale para as apostas feitas na internet a mesma regra das apostas convencionais. O bilhete premiado precisa ser reivindicado por quem ganhou. Tudo isso é feito pra proteger a privacidade dos ganhadores. O seu dinheiro procurou a Caixa pra falar sobre situações como a do ganhador da Mega da Virada de 2020, mas nenhum funcionário quis abrir o jogo. O fato é que ninguém reivindicou o prêmio e a validade esperou na passagem de março pra abril de 2021. Com isso, o valor acabou sendo repassado pro Fies, do Ministério da Educação. Já a questão sobre o que aconteceu com o ganhador daquele ano é um mistério sem solução conhecida. E se você não quer que isso aconteça com você, existem alguns cuidados a serem tomados. Isso vale tanto pra Mega da Virada como pra qualquer outra loteria da Caixa. O primeiro cuidado é óbvio. Se você fizer uma aposta numa casa lotérica, guarde o bilhete em um lugar seguro e de fácil lembrança. Ou fique com ele o tempo todo na carteira, por exemplo. Agora, se você tiver usado um canal eletrônico, você vai precisar guardar bem o login e ficar atento. Bom, não se esqueça de se inscrever no canal pra receber alertas sempre que publicarmos um conteúdo novo por aqui. Estamos pertinho da marca dos 100 mil inscritos e você nos ajudaria demais apertando o botãozinho. Eu sou a Laís Borges e até a próxima!